Música Gente, eu vou começar um achadinho esparo lá Nessa loja aqui pra vocês, ó Mundo das Utilidades Essa loja, gente, a maior parte das peças É a partir de 5 reais Mas tem peças de outro valor E tem muita coisa linda pra casa Fica aqui na Avenida Na Rua Santa Elias Perto do Magazine Luiza Aqui é a esquina 18 Não tem erro, gente Rua Santa Elias Você chegando aqui, ali é a Casa dos Tecidos Ao lado da Colchões Ortodon Não tem erro, tá bom? Então vamos lá pra mais um vídeo aqui Já deixa o like aí no canal Se inscreve, tá bom? Pra fazer parte da nossa família Ativa o sininho das notificações E me acompanha no meu Instagram Vamos pro vídeo Ó, gente, aqui logo no início tem Travesseiro, ó Essa travesseira é bem bonzinha 9 reais a unidade Tem pano de chão ali Pra 4 reais Tapete pra 5 E aqui é 8, ó Mufadinha de sofá Inclusive eu tenho até que comprar Pra botar na minha cama Ó, tá minhas capinhas aí É desse tamanho 8 reais a unidade Tem várias cores Tá vendo todas as corzinhas Mas a gente bota a capinha Isso não interfere muito, né? Aí aqui também, ó 5 reais 5 não, 4 reais Paninho de chão Ó, maravilhoso Tem um prezinho de botar em porta Aí aqui tem vários copos, gente A unidade, ó 5 reais, ó Qualquer copo Aqui também 5 reais, ó Qualquer unidade de copo Tá vendo? É muito maravilhoso essa loja, viu? Ó, tem xícarazinha assim também, ó Ai que mimuzinho Que bonitinho, ó 5 reais a unidade Antes, gente Essa lojinha era de 3 reais Aí Acho que eu aumento um pouquinho Agora 5 Mas tá muito bonito Esse modelo aqui Tem assim também Gostei bastante É bonitinho, ó Vários modelos Tem pratos também Agora os pratos a preço variado Vendo outras coisas aqui também Em outros valores Tipo caixa de copo Pra 30 reais, ó Vários pratos Esse aqui é 6, ó Esse modelinho Olha como ele é bonito 6 reais, tá vendo? Tem espelho bem grandão 160 Esse espelho, olha como ele é lindo Ele é bem grandão Logo aqui no início, ó Tem menorzinho pra 75 Tem esse aqui pra 50 Maravilhoso, ó Eu vou logo nesse corredor aqui Que é bem grande Ó Vou aqui E vou mostrando pra vocês E depois eu venho pelo outro corredor Várias xícaras Como vocês podem ver Foi até aqui Que eu comprei aqueles bolsinhos meus Que eu paguei 5 reais Foi aqui, gente Várias garrafas pra colocar suco Colocar água na geladeira Olha essa que legalzinha Tem um negocinho aqui de coisa Muito boa essa Vários potinhos bonitinhos Pra botar tempero Botar condimentos Botar tudo que a gente quiser, né? Tem até assim, ó Que dá até pra botar óleo O azeite Olha que legal 5 reais 5 reais aqui também Lá em cima tem vários potes, gente Ó É muito pote aqui Pote com vários valores Variados A maior parte das coisas É 5 reais Mas tem todos os valores Tá bom? Mas esse achadinho Parou lá com 5 reais, gente Show de bola Olha só que lindinho Pra tomar sopa, ó Esse é 6 reais, ó Gente Que amorzinho 6 reais Olha essa Como tá bonitinha Só que a pintura desse aqui Não tá muito bonita assim, não Mas o modelinho é bonitinho Olha a de baixo Aqui não tem modelo nenhum Deixa eu pegar aqui A de baixo pra mostrar Ó É bem grandona, ó 6 reais Tem várias cores aqui, ó Tá vendo? Canequinha Várias canequinhas também Ramequinha pequenininha, ó Chegou até agora Esses pequenininhos Que quando eu vim Não tinha, ó Gente Olha que bonitinho Agora essa pintura aqui Não tá muito legal, não Viu? Pronto Esse aqui tá melhorzinho Bem miudinho Bem pequenininho Agora esse aqui Não tá com valor Acho que não é 5, não Acho que é menos de 5 Ó Esses aqui pra 5 Tá vendo, gente? Que bonitinho Foi aqui que eu comprei o meu O meu é desse Vocês lembram, né? Ó Eu comprei aqui, ó Desse aqui, ó Aqui tem vários potes, gente Todos os tamanhos Cor que vocês imaginarem Tem aqui Eu espero que vocês gostem Desse vídeo Já vai deixando o like aí Tá bom? 5 reais é bem baratinho, né? Olha Esse é ótimo também, ó A poncheirinha Pra gente pôr suco, ó 1 litro e 800 Tá vendo? 5 reais Tem essa cor também aqui, ó Aquela cor ali E aquela cor lá Tem todas essas cores Ó Todos esses grandes aqui Assim, com a unidade Qualquer um desses, ó Eu perguntei aqui o rapaz Tem muito pote legal aqui, viu? Olha só isso Minha gente, eu adoro, ó Tudo 5 5 Esses também Esses é muito bom Pra gente organizar Bolacha, biscoito Essas coisas, né? Ó Tem todas as cores 5 reais 5 reais Olha esses aqui Ó É 5 reais Aí tem todos os modelinhos Tem esse tamanho Esse aqui Isso é ótimo pra organizar Coisinha na geladeira, né? Ó 5 reais também Ó Todos esses é 5 reais Esse aqui também Ó que lindinho, gente Maravilhoso esse Tem joguinho assim, ó De lixo De De pia, né? Que vem um lixinho Isso aqui pra pôr dentro da gente Isso aqui é esponja Tem também joguinho assim, ó Com 2 pra 7 reais Ó Esse é 7 Vem 2 Olha essa garrafinha Que interessante 6 reais, gente, ó Tem azul Verde Tem outras garrafinhas Tem essas aqui também assim Gostei bastante dessas É ótimo Mas é pra tomar água Olha essa Que massa Essa é bonita Ó 8 reais, ó, gente Ó Eu não acho caro não Porque tá tudo caro Hoje em dia Então Negocinho desse Por 5 reais, gente De cozinha Tá maravilhoso Saleiro Agora Como eu falei Vocês tem outras coisas Também mais barato Olha só essa jarra É mais barato não Mais caro, né? Também, né? 225 Mas olha que lindo Ela é 4 litros e meio Maravilhoso Olha que bonitinho Encontrei De botar manteiga Na mesa 5 reais Tem vários joguinhos Assim de potinho Com 2 Com 3 Pra 7 reais, ó Tem copo De medir Ali, ó, gente Tá vendo? 5 reais Olha esses potinhos Aqui vem 4, ó 7 reais Tá vendo? Que legal Todas as cores Tem efeito também, ó 5,50 5 reais Esses efeitinhos Eu comprei até aqui Meus coraçãozinho, ó Que bonitinho Tá vendo? Tem negócio Que negócio De a gente pôr vela Pra decorar Olha que bonitinho É 5 também Tem vários modelinhos Tem assim, ó Ó Tá vendo? Que lindinho Olha esses aqui também, ó Bem bonitinho Tem até brinquedo aqui também Bem completo aqui Brinquedo Caixa térmica Tem tudo Esse lado aqui É só brinquedo, ó Tô já no final Da loja Vários brinquedos De criança aqui Todo valor Ó, tô no final Da loja A loja lá Daqui pra lá, gente Que é coisa Tá vendo? Tem vaso de planta Tem muita coisa legal Muita coisa legal mesmo Agora eu vou mostrando Pra vocês E vou colocar a musiquinha Tá bom? Pra vocês irem acompanhando aí Yeah, all the lights Come on But you are still The one I want Forget the mess we made All the things We shouldn't have said You let your guard down So I let my guard down, too You are still the one Can't pretend That you're not So I won't No, I won't I know we got our problems But I know we can solve them Cause everyone has gone home But you still dance with me When the party is over Problems Well, damn it, I don't care Cause everyone has gone home But you still dance with me When the party is over When the party is over Confetti on the floor From the night before But when the sun comes up You are still the one I won't Forget the mess we made All the things I forgot how to say Know that I'm no good with words For what it's worth You are still the one You are still the one Can't pretend That you're not So I won't No, I won't I know we got our problems But I know we can solve them Cause everyone has gone home But you still dance with me When the party is over Problems Well, damn it, I don't care Cause everyone has gone home But you still dance with me When the party is over Oh 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 Gente, esses potinhos aqui Eu acho lindo 10 reais cada um Tem todas as cores Tem o roxinho, o amarelo E o verde Olha que coisa mais linda Muito bonito Olha esses daqui de baixo Pra dizer vocês que ele é com esse estilo de fechar Que eu esqueci agora Mas olha só que bonito, gente Tem um monte de corredor de prato Como eu mostrei a vocês Todos os valores Tem de 52, de 38, de 35 De 82 Vai do tamanho e do E da qualidade também, né? Do estilo Olha isso aqui, gente Que lindo, ó 28 Mas é muito bom Material perfeito, viu? Muito bom mesmo Eu adorei aqui que eu tava olhando, ó Essa saleira Olha que bonitinha Ela é transparente 9 reais, ó Não tá bom o valor Eu gostei Achei muito bom o valor Tem esses potes assim Que toda dona de casa gosta de ter, né? Pra colocar em cima da bancada Com as coisas Com arroz Com macarrão Ele é bem grandão É 32, ó Agora é bem grandão, viu? Bem grandão mesmo Ele é 2 litros e 30, ó Enorme Muito grande Tem vários aqui, ó Olha, gente Que amor Que coisinha É mais lindo Olha isso 52 A gente coloca leitinho Na mesa Na geladeira Pra servir Muito lindo Olha lá Na caixinha atrás Adorei O amorzinho Lindo, lindo, lindo Esse, viu? Tem tábua de vidro É um vidro temperado 15 E tem essa aqui Pra 20 Nesse estilo Assim, ó Maravilhosa Olha esses potinhos 18 reais Isso aqui Isso aqui serve pra gente Isso aqui serve pra gente pôr bastante coisa A gente usa criatividade Dá pra pôr bastante coisa Toda minha filha Usar em todos os ambientes A gente quiser, ó Gente Maravilhoso Que lindinho Que lindinho, né? Muito lindinho Esse, viu? E esse aqui também, ó 18 Agora esse aqui é maior Ele é bem maior que o outro, ó Tem esses aqui Assim também Agora é de vidro E a tampa é de plástico Maravilhoso Esse estilo de pop, né? Ó Ele é grande Tem assim Esses Esses vazinhos assim Essas garrafinhas Assim pra 14 Essa é 18 Essa é 32 Essa jarra Olha Tem várias bombonieres E também Essa é 45 Essa é 80 Muito bonita Linda Olha esse prato Que lindo, gente 12 reais Maravilhoso 12 Não tá caro Esse também é 12, ó Lindo demais Esse rosa Ele é fundo Tá vendo? Ó, gente Muito bonito Esse aqui é 22 O rapaz falou Como esse é grandão Olha que coisa mais linda Ó Bem grandão Tem marinex É assim, ó, gente Essas marinex De vidro Bem grande Ui Ó Bem grandona Imensa Tem boleira Gente, tem muita coisa aqui Negócio de pôr Sabonete líquido Olha cada um lindo Eu tô literalmente aqui Agachada no chão Pra filmar isso pra vocês O povo passando Tem esse estilo também Pra 12 Ó Que muita gente tem, né Gosta desse estilo de prato Bem bonito também Tem esse estilo De processador de alho Pra 30 Processador de verduras, né E tem esse aqui Pra 18, ó Tem essa jarrinha aqui Pra 20, ó Tá vendo Show de bola Olha esse lado aqui Só de coisas de escola De brinquedo Coisa pra criança Vou passar assim Pra vocês ir olhando, gente Que não dá pra mostrar Um por um não Que é muito grande Aqui é imenso Já mostrei esse corredor Todinho pra vocês E mostrei o outro corredor Também Gente, tem muita coisa Ó, negócio de De colocar planta, ó É R$9,00 Pra colocar planta Inclusive eu tô até precisando De um negócio desse De um não De duas Eu tô com duas plantas Lá em casa Tô precisando, gente Tem muita coisa aqui Bom, que eu tô gravando Um horário Que é horário de almoço Aí não tem muita gente Na loja Aí eu não tô com vergonha De gravar E eu já não tenho vergonha Mesmo E pouca gente Piorou Olha que bonitinho, gente Pra colocar pão R$22,00 Pra colocar pãozinho Na mesa posta, ó Tem várias estampas dentro Ó, que bonitinha Essa Muito lindinho Um amor, né Um amorzinho Então, gente É isso, né Mostrei muita coisa Aqui pra vocês Que vocês podem ver A loja é grande Se eu ficar gravando aqui O vídeo vai ficar imenso Tem tudo aqui Que panela de pressão Frigideira Coisinha de lixo O negócio de colocar água lá, ó Filtro de água Tem panelas de todos os tamanhos Balde, bacia De todos os tamanhos Essa bacia R$36,00 Mas olha o tamanho disso É um balde Ó, tem essa bacia aqui Pra R$22,00 Aqui no meio Eles tem uma parte assim Que é só de balde De bacia De coisa de botar planta De botar plantinha, ó Tá vendo Muito bom mesmo, ó Cada um lindo, ó R$34,00 Esse aqui, né Bem grandão Tem uma parte de prendedor De varal de roupa Tem corda Pra estender as roupas Negócio de tomada Fita adesiva Durex, ó Vários estilos Até bocal de De coisa tem Escova de lavar roupa Pincel Prendedor, né Que eu já mostrei a vocês É o Negócio de prender a roupa Tem muita coisa Aqui, saboneteira Tem cabide, ó Gente Dois estilos de cabide Muita coisa Brinquedinho de praia De criança Ó Uma madeira ali Franelinha, ó Esses paninhos aqui Deixa eu ver Que paninho é esse Ó Um paninho de De cozinha Que bonitinho Várias estampas tem Ó R$5,00 Essa espátula E aqui também Isso aqui é silicone É bem bom Eu comprei aquela Minha outra aqui Muito bom mesmo Tem aqueles descansadorzinhos De panela, ó Cinco também Que eu também comprei Olha esses também Tudo de silicone É um silicone bom, viu Ó Tem joguinho de garfo Faca Assim Pra cinco Ó Tá vendo aqui Maravilhoso Tem faquinha, ó Tesoura Não Isso é faquinha Ó Processador de alho Aquele manual Eu ganhei um desse Da igreja Ó Aliás Olha esses gafos Minha gente Maravilha, ó E é bom, viu E é grande Olha a colher de cevir Ó Cinco Rolo de massa Embaixo tem esses Negocinho de Da gente machucar O tempero Ó Colher de pau Pra cinco reais Olha que é tanta Tem todos os tamanhos Tem assim também Esse ser de pau De plástico Sendo que é bem reforçadinha Bem grande Isso aqui é o que? Acho que é faca Faca de pão, ó Gente Tá vendo? É muita coisa aqui, gente Quem for daqui Vem conhecer Quem não conhece, né Porque eu acho muito difícil Que o pessoal daqui Não conhecesse Ó Voltei pro outro lado De novo Pra finalizar o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Do tu nessa lojinha Do cinco Como vocês podem ver Tem muita coisa de cinco reais E muita coisa com outros valores Mas os valores É bem conta Bem barato, gente Eu gostei muito E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tentei mostrar o máximo De coisinhas aqui Eu já rodei pra lá Rodei pra cá Tá bom, né, gente Vamos embora Antes que eu leve uma reclamação aqui Então é isso Deixa o like Me avançar um pouco assim Porque eu tô de máscara Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tá bom Deixa o like Que vocês querem ajudar muito Na divulgação do canal Se inscreve aqui E me acompanha no meu Instagram Tá bom, gente Tchau, tchau Até o próximo tour Até o próximo machadinhos Paro lá